Vem de novo, entrou com tudo, é com perigo, Rogério tá esperando, tem o cruzamento! Gol! Do vitória! Diego Renan fez que ia cruzar, partiu, bateu sozinho. O goleiro Edson ainda tentou a defesa e não conseguiu. Dois vitórias, era o Luverdense, Diego Renan. O goleiro Edson novamente não conseguiu fazer a defesa. Belíssimo lançamento para o Diego Renan, soube aproveitar a chance. Dois vitórias, era o Luverdense. Bonito mesmo, cortou, bateu e o goleiro ainda tocou na bola.